Muito bem, nosso convidado para falar das coisas do Comercial Futebol Clube, Rangel Scandiuzzi, diretor de futebol, apresentação do novo técnico Ricardo Costa, comandante e o auxiliar já tem. Agora falta o recheio do bolo, que é o elenco, né Rangel? Bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rede Fé uma vez mais. Bom dia, Nando, a todos da Rede Fé, realmente com muita satisfação, né? A gente conseguiu concretizar a vinda do Ricardo. Assim, fica a gratidão interna ao técnico Pinho, eu gosto de frisar isso, porque assim, ele foi muito importante nesse renascimento do Comercial, né? E eu, a liberdade que eu tenho com o professor Pinho, eu conversando, quando ele decidiu por se cuidar, né, e cuidar da saúde como deveria, a gente conversando sobre futebol, ele falou, Rangel, eu converso com o Ricardo, é um treinador que logo vai estar numa condição de um grande clube no país, ele não tem dúvida disso, conversa com ele sobre o projeto, é um cara que eu acho que se alinha ao perfil de vocês e do clube, é um cara que precisa de uma oportunidade, né, e vocês, do jeito que vocês trabalham, é um bom treinador. Pelo que a gente viu dele nos últimos anos, né, principalmente o histórico na Série B, na segunda divisão do Paulista, sempre teve sucesso, e desde que você dê condição de trabalho com matéria-prima, no sentido de trazer bons atletas, eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Poxa, foi um cara super humilde, porque aceitou a permanência da nossa comissão técnica, que a gente considera como permanente hoje no clube, a presença do Gustavo, do Éder, do Juninho, do próprio Chibarro, né, então, assim, do Bola, então foi um cara, assim, muito humilde, nesse sentido de entender que essa comissão era importante, e agora é começar esse período de negociação, né, a gente tem vários atletas que a gente já entrou em contato, e o Ricardo também, agora é sentar e ver quais estão dentro do perfil do que a gente imagina de montagem de equipe, aliado também à parte financeira, né, mas a gente tem certeza que vai ser uma equipe competitiva para, possivelmente, brigar por um acesso. O Sera 3 não tem limitação de idade, você já tem o Guti, o Leonay, que renovaram o contrato, né, fizeram um novo contrato, o Guilherme Café, que tem um contrato um pouco mais longo, ainda em vigência, não é? Por enquanto, esses três, vocês pretendem, além do Denner, que é da casa, o Zé Andrade, enfim, além dos da casa, vocês pretendem ficar com mais alguém dessa faixa de idade? O Michel Renner e o PH são jogadores que também têm contrato com a gente, mas agora é sentar com o professor, primeiro dar prioridade para os atletas que conquistaram o acesso, aqueles que realmente a comissão técnica entender que poderiam ser úteis dentro desse projeto. Lógico que a gente precisa também trazer alguns atletas que a gente, como brinca no futebol, um pouco mais cascudo, né, que têm uma certa experiência por essa divisão, para que possam passar também tranquilidade, mais responsabilidade para os atletas, talvez que tenham uma idade abaixo, né, para dar mais segurança para esses atletas. Então, agora é sentar com a comissão e rever tudo isso, né, aqueles atletas que possivelmente foram destaque numa bezinha, é lógico que interessa, como era o caso do Zé Gatinha, que era um atleta que nos interessava, abrimos negociação, mas acabou acertando com o Botafogo do Rio de Janeiro, então, assim, não tem como você ter um poder de negociação, mas a gente acredita que a gente está no caminho certo, né. Tínhamos conversa, tínhamos aberto também conversas com a Cleiso, acabou indo para a Portuguesa Santista, o próprio Moisés, da Inter de Limeira, acabou indo para o Juventus, então a gente acredita que a gente tem ido no caminho certo. Só que não vamos fazer loucura, vamos, né, acho que a gente tem que respeitar a nossa limitação financeira, não adianta querer ir além do que a gente tem em condição, mas o que está favorável ao comercial é o fato de hoje no mercado ser um clube que vários profissionais estão querendo vir trabalhar porque é um clube que honra, que paga, tem uma boa premiação, uma diretoria séria, então eu acho que a gente vai conseguir com muita cautela montar uma boa equipe. E como é que fica a comissão técnico? O Edmar vem para ser o auxiliar técnico direto do irmão, do Ricardo Costa, ambos são irmãos, mas a gente tem o Gustavo Marciano, tem o preparador físico, enfim, a comissão técnico, vocês já definiram? A comissão, assim, o próprio Ricardo aceitou para que seja essa comissão a que trabalhava com o técnico Pinho, até porque foram eles que nas dificuldades de presença, de saúde do Pinho, foram eles que a gente brinca que roeram osso, então nada mais justo de, não só como gratidão, mas por competência, por tudo que eles fizeram, a gente queria que eles permanecessem. Como ele vem com o auxiliar, com o Edmar, o Gustavo vai ser também um auxiliar, ele deixou isso bem claro para a gente, que quer contar com o Gustavo, até por ser um profissional que está no Sub-20, e ter trabalhado essa transição do pessoal do amador para o profissional, então a figura do Gustavo Marciano é muito importante dentro desse projeto, e a gente havia deixado isso para ele, que a gente gostaria que essa comissão permanecesse, e ele foi extremamente atencioso a essa solicitação da diretoria, então todo mundo vai continuar o trabalho da mesma forma que era, a não ser que alguém não queira ficar, mas a gente acredita que é a mesma comissão do professor Pinho, a única exceção é ele trazendo mais um auxiliar, então trabalhando junto com o Gustavo, ele é um cara que treina muito essa parte tática, e divide a preparação para os auxiliares, enquanto um trabalha um tipo de treinamento, o outro está trabalhando o outro, então acho que não vai ter nenhum problema, todo mundo está consciente da responsabilidade do comercial dividir a divisão, então todo mundo que estiver somando é importante dentro do processo. Há algum atleta já contratado ou na bica para ser? É complicado, eu gostaria de poder te dar alguma informação, mas no futebol a gente sabe como é, se não tiver assinado, e o fato de você poder divulgar alguma coisa, acaba gerando uma certa expectativa, uma especulação de outros, você acaba caindo num leilão, que às vezes fica difícil, então a gente acredita que até amanhã ou na quarta-feira, a gente já consiga falar alguns nomes, alguns pré-contatos foram enviados hoje pelo Departamento Jurídico, então o pessoal assinando, aí a gente consegue passar isso para vocês. Perfeito, e você entende também que a minha profissão é essa, eu tenho que perguntar, se vai responder ou não, é outra coisa. Bom, Rangel, a gente está praticamente às vésperas da TAS São Paulo de Futebol Júnior, e a gente já sabe que por algum motivo a Federação Paulista não aprovou o estádio de Cravinhos para que fosse sede, e dessa forma o comercial pelo terceiro ano consecutivo se não me falo a memória, mandaria os seus jogos lá, ou faria a sede na cidade de Cravinhos. Não deu certo. E agora, há outra sede, o comercial vai disputar a TAS São Paulo, o comercial pretende disputar, o que é que você sabe, embora não seja efetivamente, não esteja no seu escopo de trabalho, se é diretor de futebol, mas você é ex-presidente, você sabe de tudo o que acontece aqui, o que você poderia falar para a gente acerca de TAS São Paulo? Não, eu acho que independente de ser em Cravinhos ou não, o comercial, eu acho que ele tem a preferência de participação, até pelos últimos anos, e seja onde for, o comercial vai estar presente, foi feito todo um planejamento, uma programação para que ele participasse, seria bom até pela proximidade, pela parceria que o prefeito Boi tem, realmente tem sido um cara muito atencioso com o comercial, então seria produtivo e benéfico até para a torcida, pela proximidade, que fosse em Cravinhos. Acho que o Ademir tem uma conversa com o Reinaldo, em relação a isso, para ver essa possibilidade de reaver essa posição, de que forma a gente poderia ajudar para que Cravinhos pudesse permanecer como subsede, mas vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, esse posicionamento oficial, para que, diante dessa nossa reivindicação, e também aberto para poder ajustar as necessidades que foram necessárias em Cravinhos, para que Cravinhos ganhe, a região ganhe, o comercial fica tudo mais próximo, as vezes que Cravinhos foi sede, foi uma das maiores médias de público, então acho que é importante isso, o Reinaldo é um cara, é um presidente que está preocupado com isso, de futebol levar o seu torcedor, e ele ficou encantado aqui na final da série B, quando ele esteve presente, então é tudo isso que a gente vai tentar convencê-lo de ser um local que atende essas condições, a gente vê outras cidades, nem com tanta estrutura como Cravinhos oferece. Há alguma pergunta que eu deveria ter feito, e por um lapso memorial instantâneo, não a fiz? Eu acho que você é um cara sempre muito bem informado, entendeu? E você me perdoa, eu só não consigo te responder em relação às contratações, não é não querer, é porque você trabalhou já nesse aspecto, e você sabe que o mercado às vezes te pune, o fato de você talvez abrir um nome, que ainda não está concretizado, isso acaba gerando uma especulação, e infelizmente você acaba perdendo um atleta, por conta de um pronunciamento fora do momento. Mas a gente acredita que nas próximas semanas, em relação às contratações, a gente começa a divulgar, até porque a gente tem a previsão de iniciar o trabalho, a pré-temporada, dia 19 de novembro, então está próximo, né? Então já com esses contratados, e os jogadores que vão permanecer aqui, temos que conversar com o Lineker, com o Cezinha, com o Luanderson, com o Geilson, com o Caio, com todo mundo, eu acho que você tem que ser independente, como terminou o campeonato, você tem que ser grato a todos os profissionais que passaram aqui, pelo menos dar um retorno, né? A gente tem que ser responsável para os atletas, talvez esperam, seja quem for, esperam uma conversa do clube oficial, e junto com a comissão, para aqueles que não vão ficar, agradecer todo o trabalho, a forma como honrar a camisa do comercial, e aqueles que a diretoria e a comissão acharam favorável, sentar, conversar com cada um, e ver a possibilidade de quem fica. E os novos, essas negociações já estão acontecendo, para que a gente possa fazer uma boa equipe, não podemos errar, sempre a gente 10%, 20%, infelizmente você acaba errando, mas são 26 inscritos, que você tem que ter todo o critério, para que apesar de cair só 2, isso não nos acomoda, antigamente caía 6, mas agora o fato de cair 2, não faz com que você fique menos esperto, até porque 2 vão cair, e você, pelo amor de Deus, a gente viu como foi difícil essa Série B, não pode mais correr risco, pelo contrário, a gente quer ter condição, e montar uma equipe, para que dispute o acesso. Miguel, muito obrigado, não se desculpe por não ter falado, sobre as contratações, porque você não me falou hoje, mas nada impede, de repente amanhã você poder falar, você fala. Com certeza, você sabe disso, gostaria de amanhã, já poder oferecer alguns nomes, que estarão contratados, até porque a torcida também fica ansiosa, todo mundo, a imprensa, e essa movimentação é importante para o clube, para que a gente possa começar bem, em 2019, vamos fazer essa pré-temporada, no final do ano, e começar dia 20 de janeiro, o melhor possível, para a torcida sentir prazer, de ver uma equipe aguerrida. Muito obrigado, diretor de futebol, Rangel Scandiuzzi, participando conosco, aqui na Rede Fé.